DJ KR Beat, o cara é muito bravo, o cara é muito bravo Manda pra ela aí ó, aê 01 e 02 ó sua vagabunda Escança bebê, ai que caralho, tô com o homem aí ó sua puta Daquele mesmo velho jeito, ai Que ela toma a lingua da de cima, pra baixo, de baixo, pra cima, na sua laricinha Toma a lingua da de cima, pra baixo, de baixo, pra cima, na sua laricinha Manda pra ela bebê Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, te dou linguadinho Toma ali, toma ali, toma ali, caralho, te dou linguadinho Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma, te dou linguadinho Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma na sua laricinha Toma ali, 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 toma na sua laricinha Ela toma lingua da de cima pra baixo, de baixo pra cima, na sua laricia Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe Te dou linguadinha Toma-lhe, toma-lhe Ai car***l Te dou linguadinha Não胡ata Quim na sua laricia Não há mas Aí cê gosta né Limpar Em seu luar Assala de cima, planning, planning młity Goma, planning, going Cima pra baixo, debaixo pra cima Cima pra baixo, debaixo pra cima Papai chupassinha, pate vamos Coutro topo, planning, fillingavia Assala de cima Cd.K.R.B.T. O CAR MUTO BRABUM Faubox Cd.K.R.B.T. O CAR MUTO BRABUM Cuadro e cuidado Tu do digo Obrigado.